O que é o Jornal Popular? É mais curto, encerra hoje, não tem dia 30, então fique atento aí para você não ficar inadimplente, hoje é dia de pagar as contas. Hoje é o mês de fevereiro, é o mês que as mulheres falam menos e os homens mentem menos, não é assim que se fala no ditado popular? Quinta-feira chuvosa em nossa cidade, Aralcária amanheceu debaixo de chuva, temperatura nesse momento na casa de 21 graus, podendo chegar aí a 27, 28, e segundo o CIMEPAR o tempo permanecerá nessa condição hoje, gente. Então teremos um dia fechado, horas chuva, horas não, mas não vai melhorar mais do que isso aqui que nós estamos vendo, essa paradinha da chuva aí. Então fique atento que hoje temos chuva aqui em nossa cidade. O Jornal Popular no Trânsito desta manhã eu te trago até aqui na divisa do bairro Iguaçu com o bairro Costeira. Eu estou aqui na rotatória da rua Maranhão com a rua Manuel Ribas, rotatória bastante importante aqui na nossa cidade, um trecho bastante importante, onde o fluxo de veículos, vocês podem perceber para as imagens, está bastante intenso, aqui circula muitas pessoas, muitos caros, veículos, também pessoas, pedestres, então está um movimento aqui bastante considerado. Nesta manhã não é diferente. Aí somado com a chuva, o pessoal tira o carro da garagem, aí fica mais no conforto de não ir até o ponto de ônibus, prefere ir para o veículo próprio, então o fluxo também aumenta. E daí requer mais atenção de nós motoristas, né gente? Pista molhada, bastante pessoas no trânsito, bastante veículos aí circulando, né? Fique atento que os da frente sempre, né? Vão andar de maneira mais lenta, né? Podem frear bruscamente e aí a gente pode se envolver em acidente. Então por isso, nessas condições, todo cuidado é pouco, manere aí na velocidade e fique atento na sua dirigibilidade, né? Para que você não se envolva em acidente. Então vocês podem perceber aqui, tanto na Manoel Ribas, né? Para quem vem do centro, né? Sentido bairro, sentido costeira, como quem vem pela Manoel Ribas, né? Do bairro para o centro, fluxo intenso. Também pela rua Maranhão, aí, né? Descendo do costeiro, lá, vindo do Condor Novo, né? Vindo lá da região da Arquilau. Também tráfego intenso de veículo. E também quem sai aqui, né? Do Maranhão, aí, né? Do famoso Maranhão, olha só. Temos aqui congestionamento para poder chegar aqui na rotatória para fazer essa conversão. Então trânsito bastante intenso aqui neste momento, neste cruzamento aqui da Maranhão com a Manoel Ribas. Meu amigo, minha amiga, eu vou dar um recadinho. Você já sabe, mas eu vou insistir para você. Você já marcou o telefone que eu sempre estou dizendo para você? 3614-2500. Não marcou ainda? Meu amigo, minha amiga, faça isso agora. Marca aí na sua agenda do telefone. É o WhatsApp. Então você pode mandar um oi, dar um bom dia, um olá lá para o pessoal da redação, para você ser inserido no maior grupo de notícias aqui da Araucária. É, não fique de fora dessa. Entendeu? Quer ficar por dentro de tudo que acontece aqui em Araucária? Então você tem que fazer parte deste grupo. 3614-2500. Faça isso agora, olha. Marca lá no seu telefone e o pessoal da redação vai te inserir neste grupo. E assim que a notícia acontece aqui em Araucária, você recebe no conforto da sua telinha. Você precisa ser parceiro do veículo de comunicação que pode te deixar atualizado de tudo que acontece em nossa cidade. Como eu sempre digo para vocês, Araucária não é feito só de acidente, né? De moto, de carro, auto, 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 caminhão. Não. Araucária tem muita coisa bacana que acontece na nossa cidade e você precisa ficar por dentro. E o Jornal Popular tem o prazer de ser esse parceiro, esse amigo que vai te deixar informado de tudo que acontece aqui em Araucária. Eu até faço o desafio para você. Entre lá em nossas páginas sociais, entre no Facebook, entre no Instagram e dá uma bisbilhotada lá para você ver no teor do conteúdo, né? Que nós apresentamos diariamente para você. Notícias de qualidade para a gente de verdade igual a você. Beleza? Então faça isso agora, ó. 3-614-25-00 é o número do telefone do Jornal O Popular. Lembrando a você que nós somos em 17 pessoas que trabalham direta e indiretamente lá no Jornal, trabalhando sempre para trazer para você o melhor da informação. Beleza, gente? Então está aí, Jornal Popular no Trânsito, esta manhã te trouxe até o bairro Costeira, divisa com o bairro Iguaçu, aqui no Jardim Maranhão. Mostrando para você o fluxo de veículos neste momento, aqui nesta rotatória. Beleza? Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todos vocês que estão aí acompanhando esta live, vocês que estão mandando seu joinha, seu curtir, seu bom dia. Eu retribuo a você de coração que você tenha um excelente dia e amanhã eu retorno em outro ponto da cidade, né, trazendo a condição do trânsito para você. Já de antemão já vou avisar, amanhã eu vou lá no Capela Velha. Pessoal do Capela Velha, fique atento que amanhã a Avestruz vai ser mostrada aqui no Jornal do Trânsito. Amanhã, se Deus quiser, eu estarei lá na Avestruz, né, com a gralha azul lá mostrando também o trânsito lá naquela região. Beleza? Então fique atento que amanhã nós estaremos juntos, né, se não chover, né, se estiver chovendo muito daí o repórter não vai, né, porque senão mole o equipamento e mole a minha careca também. Beleza? Então amanhã, se Deus quiser, nós nos encontramos lá na Avestruz para mostrar o trânsito também naquela região. Fique com Deus, uma excelente quinta-feira para você e nos encontramos na próxima. E fique com o Popular, pois o Jornal Popular é o especialista em Araucária. Bom dia! Tchau! Tchau!